Jello Beats, holla at me I'ma go call me a ghost I'ma just hop out of the phantom one day So mami it won't be long You ever hop out of the phantom Olá a todo mundo Hoje vou meter Vou fazendo o vídeo mais tarde Às 9 horas E agora mesmo Vou metendo Uma película De um Uma película de um filme De bonecos Muito bonito, muito gracioso Para Eu me rio muito De essa película Espero que você goste muito Vou meter agora nesse vídeo E espero que você goste dessa película De vídeo Filme Sama Golden Boy Até já Até já no horas E agora Vou mirar Esta película Que vou meter agora E agora Vaya maneira de cantar Aposto que tem o Wildman conectado a toda pastilla Seguro que é um paparrão É um bobo Me chamo Quintaro E tenho 25 anos Sou um trabalhador inquieto Hoje é o primeiro dia de um novo trabalho Não sei como será Que me reservará o destino Na 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 Ba ba da ba bum Dan da Yeah Na 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 Ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto